São chupão, acho que foi essa noite pelo jeito Sai viado, sai daqui Família, dia 1 do 6 Estaremos em Belo Horizonte Dia 9 do 6 a gente vai estar em São Bernardo E dia 16 do 6 Em Porto Alegre Com o chão pesado pra vocês Dos Irmãos Bert E pra você poder adquirir seu ingresso O link vai estar na descrição Quero ver geral lá Acompanhando o chão pesado dos Irmãos Bert Vamos se conhecer, achar o pessoal pra ir no palco A gente faz um show musical A gente tira foto, a gente se abraça Vai ser muito louco E antes de mais nada a gente vai deixar um takezinho Do último show só pra vocês gostarem Só pra vocês gostarem um pouquinho E ver como que é o clima Então é isso, espero todos vocês nos shows É lá, estamos juntos Me dá um convite Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos Irmãos Bert E no vídeo de hoje eu tô sem meu irmão aqui Porque são 9 horas da manhã A gente acorda mais ou menos esse horário Pra começar a gravar Porque agora a gente tá gravando muito vídeo Tá saindo vídeo todo dia no canal Tá saindo vídeo todo dia no canal, 7 horas E em breve vai sair 2 vídeos por dia Então já comenta aí se você prefere o primeiro vídeo 11 ou meio dia E o segundo vídeo vai sair às 7 horas Mas eu preciso saber o primeiro vídeo do dia Que horas que ele vai sair Então já comenta o horário que você quer E o que que ele tá acontecendo? Como eu falei, acordei cedo Desci, tomei um banho Tomei café E fui chamar meu irmão Pra gente começar a gravar Só que eu acho que ele passou a madrugada Pra variar jogando Fortnite E não tá conseguindo acordar Daí eu fui lá Fiz carinho nele Falei, vamos começar a gravar moleque Vamos que vamos E fui ver ele tá com um bagulho estranho Aqui no pescoço Que eu não sei o que que é Tô desconfiado Mas também tá desconfiado do que pode ser, né? Ser um chupão De quem é eu não sei Já comenta aí de quem você acha que é Não sei se é realmente um chupão A gente vai acordar ele agora Vamos gravar tudo pra vocês E vamos tentar descobrir O que que é esse bagulho no pescoço do meu irmão E aí é isso, mano Vamos tentar aloprar ele E descobrir o que que aconteceu Se foi realmente um chupão Se foi um chupão Quem que foi, né? Quem que é a menina E é isso Deixa seu like 100 mil likes Pra eu fazer mais descobertas Sobre meu irmão pra vocês Que eu sei que vocês gostam muito E eu tenho certeza que você tá vendo esse vídeo Sentado ou deitado Ou você tá deitado ou você tá sentado De pé você não tá vendo esse vídeo Tenho certeza E se eu te peguei Comenta aqui que eu te peguei E se eu te peguei Você vai ter que deixar o like Se você não deixar o like Você vai pegar uma insônia E a insônia Ela mata os golfinhos Nave Então você não quer ver Nenhum golfinho morrer Então deixa o like aí, certo? Tá bom E também se inscreve no canal Rumo a 7 milhões Tô muito feliz Rumo a 7 milhões Obrigado Obrigado De verdade Muito obrigado E ativa o sininho também E agora é isso A gente vai tipo Missão impossível Subir lá Tomara que meu irmão Não esteja acordado Mas provavelmente não vai estar Porque você tem que dar um zoom Não vou rumo pro moleque acordar Senão mal Daí a gente vai gravar tudo pra vocês Bora pro vídeo No Instagram é Bruno Bert Me segue lá Segue meu irmão também Que é Lucas Bert Tá aparecendo o nosso Instagram aqui Vida boa É nóis Bora pro vídeo Agora é missão impossível Daquele pique que vocês gostam É só subir a escada né Eu acho Dá pra ver Mais uma Vou abrir a janela Família do céu Eu tinha visto Tava tudo escuro Eu coloquei iluminação Meu Deus Tá muito marcado E parece que ele tentou Passar alguma coisa ainda Pra Tipo uma base Alguma coisa Pra tampar E acho que de tanto Ele ficar tipo Sei lá Virando Saiu essa base Mas dá pra ver Que tá com um pouquinho de base Pra tampar Mano Tava muito roxo E acho que foi essa noite Pelo jeito Por isso que ele Não sei se ele tava Jovem Fortnite Realmente Ou saiu Não sei se ele ficou bem Bom Vamos acordar ainda Então agora Pra Ele dar uma explicação Pra gente Do que tá acontecendo Acho que nada Mais justo Porque se ficou dito Pelo bom dito Beleza O que é isso? Sai fora Acorda miserável Sai Bruno Zé Quem? Você tá com uma doença no pescoço Sai daqui Você tá com uma doença no pescoço Sai Bruno Sai daqui mano O que é esse pescoço? Sai véi Você vai me explicar agora Sai fora O que é esse pescoço? Hein? Hein? O que foi mano? O que é isso no seu pescoço? Hum? Boatinho Você já viu como que tá seu pescoço? Sai Bruno Nossa mano Sai fora Moleque Você vai querer apanhar o chinelo Você vai querer apanhar o chinelo Sai Bruno Daqui mano Você já viu como tá seu pescoço? E daí véi Sai fora O que é isso no seu pescoço? Hein? Sai mano E aí Mais uma chinelada Sai fora mano Na moral Você escolhe É o chinelado ou você sai daí Sai fora mano Saco Desculpa Bebeginho Sai fora Nossa Zê do céu O que que você fez Tem nada aqui mano Olha o seu pescoço Não olha Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha do seu pescoço Lucas Eu quero só o seu bem Mentira Estou aqui pra te ajudar Sai daqui Deixa eu ver seu pescoço Sai daqui Deixa eu ver seu pescoço Deixa eu ver Zé Não adianta você passar a base Não adianta tentar esconder o bagulho Sai fora Zé Você tava passando pente no pescoço? Que pente parça Tava passando pente no pescoço Sai Olha só o pescoço tão arranhado que tava Sai daqui mano Nossa Tô ficando puto Zé Sai mano Sai Nossa zé do céu Sai fora Lucas Bert Sai daqui Que pescoço é esse mano Bruno dá licença por favor Não tá bom Zé Ninguém quer Ninguém quer A gente só quer saber o que aconteceu Cara Se saca Eu vou fechar de novo Não só explica pra gente o que aconteceu Mano eu bati Bati onde? Na árvore Na árvore? Na árvore não Eu levei um soco sem querer Soca no pescoço Sai fora mano Daqui viado Nossa zé do céu Você passou muito pente no pescoço Mano sai viado Sai daqui Mano sai viado Quer um pente? Tem pente parça Tá tirando Vai fazer o que Lucas? Caramba Zé Você não vai falar O que que tá acontecendo Rapaziada é o seguinte Passou mais ou menos Uma hora Meu irmão ficou meio puto Não quis nem mais gravar vídeo Mas eu vou lá Tentar convencer ele Pra gente gravar Eu vou aproveitar E vou perguntar mano Porque a gente sabe Que foi uma menina Ele tá falando Que bateu na árvore Que levou um soco Que Tomou uma Chinelada Mas realmente Tomou uma chinelada Na cabeça ali Bem gostosa Agora a gente vai descer lá E vai encher um pouco mais O saco dele Vamos tentar descobrir Alguma coisa Porque alguma coisa Ele tem que soltar Enquanto você não falar Quem foi Enquanto você não falar O que aconteceu aí De verdade Eu não vou parar De encher O seu saco Certo? Vamos descer lá Mas no estilo A gente desce Ou será que não? Tá louco? Espera né Nossa senão começa Você não vai falar pra gente O que aconteceu? Mano Sai daqui Isso aqui você quer mano Não Agora eu não quero mais zoar Mas elas eram brincadeiras Mas agora eu queria só saber a verdade Pra gente falar pro pessoal A gente fala pro pessoal Vai te levar um tapa Não O tapa não deixa roxo Deixa vermelho Você é naltônico? Não Não é só um tapa É meio que soco Entendeu? Ah foi um soco tapa É Ou foi um Um tapa com a boca Uma mordida de uma menina Mordida mano Você acha? Quer deixar alguém fazer isso? O chupão é assim As vezes a gente tá com uma menina E a menina oriçada Ela pega você de jeito Mano Sai daqui Mas o que você quer saber Deixa vermelho Já não vou passar Mas foi uma menina então Que menina zé Não fala pra nós que foi uma menina Alvo Mas ela quer saber quem Te errou não Alço É Sou idiota Sai pra vai Ampear eu Vai lá É pra ficar igual né Vamos deixar igual então Mais um soco no outro lado Do pescoço Mano Por que você tá enchendo saco Você não gosta Por que você gosta Você quer encher o saco Você não gosta Por que você gosta Ah fala aí Bruno Enquanto você não falar O que aconteceu Eu vou morrer aqui mano Eu vou sair daqui Eu tô tentando ser educado Mas se você quiser ser grosso Não quiser falar a verdade Eu também vou ser grosso Você que sabe Mano Você é mentiado Parça Na moral Não vamos falar a verdade Uma vez na vida Para De encher O saco Tem uma tesoura aí Você que sabe Vai 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 falar Vai Bruno Nossa O que você quer mano Começar a descascar Você para Você tá batendo palma aí Tá louco Da cabeça Sai fora Bruno Sério mano Você mexeu no saco Você não aconteceu nada Mano Tô falando pra você Fala uma verdade Que eu fale do seu saco Foi uma menina Foi uma menina Só fala isso Não Você não sabe trabalhar com a verdade Você é mentiou Fala velho É isso Que você queimou na sua filha Ai meu Deus Vai falar pra gente não Fala o que mano Ô velho Você tá enchendo o saco Você tá ferrado comigo Tô falando sério Você já sabe o que eu vou fazer Você já sabe Já sabe Eu vou encher o saco pra caramba Você tá ferrado Você não para de encher o saco Você tá ferrado Daqui a pouco vai ficar louco do seu lado Já aviso já Já Caralho O maluco é brabo É isso mesmo Faz aqui Deixa eu ver esse pescocinho Não Deixa eu dar um beijinho no neninho Não Sai bicha Rapaziada Ele não quis falar pra mim De jeito nenhum O que aconteceu Certo Fiquei puto Todos nós sabemos Que foi uma menina Então devemos descobrir Quem é essa menina Já comenta aqui Quem vocês acham que é Que agora eu vou além Do além Porque meu irmão Se envolve em cada uma Sabe Cada hora ele tá Se envolvendo com uma polêmica Mas a gente tem que descobrir isso Porque o Chupão tá brabo ali O negócio foi Tenso ali Então Deixa seu like Se inscreve no canal No Instagram é Bruno Bert Do meu irmão é Lucas Bert E é isso Amo vocês Rumo a 7 milhões Se você não se inscreveu ainda Se inscreve agora Amo vocês Vida boa E é nóis E é nóis